Chegou o final do ano e a Igo pensando em você, quer que você comece 2018, passe o Natal, o Ano Novo com um sorriso largo. Então agora é a hora, aproveite seu 13º e venha conhecer a Igo, é ou não é doutor? É isso aí Mário, e aproveita e dá uma olhada lá no nosso Facebook, trabalhos que nós temos feito, dá pra você ter uma boa ideia do que você pode fazer aí pro seu final de ano. Vai lá, acessa o Facebook Igo Implantes e lá você vai conhecer um pouquinho de todo o trabalho que a equipe da Igo pode fazer pra você e mais, pode agendar o seu horário pelo WhatsApp 98202-2000, 98202-2000 e comece 2018 sorrindo, feliz e com qualidade. É isso aí Mário. Aproveita.